Isso aqui é uma matéria do Motul, tá, pessoal? E aqui, ó, vocês podem ver, né? Pelo título da matéria, 30 motos mais vendidos em 2003 no Brasil. Isso mostra quais foram os modelos que lideraram o ranking de emplacamento. CG 160 ficou no topo, com 418 mil unidades. Meu Deus! Cara, vocês têm noção disso, gente? Cara, a CG empurrou com 418 mil unidades. Só a CG, bicho. A Broz foi 149 mil. Pop, 149 mil. PIS, 144 mil. Cara, tá maluco? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá de novo. Olha isso, gente. Por mais uma vez, a Honda CG ficou no topo. E olha lá. Honda CG, 160, 418 mil unidades. Broz, 149 mil. Pop, 110, 149 mil também. BIS, 144 mil unidades, bicho. Tá maluco? BIS 110, 72... Cara, o top 6 aqui é só Honda. Só Honda. E 300F Twist, 48 mil unidades. Aí vem a Yamaha. Né? A Yamaha, a Factor, 43 mil. Lander, 41 mil. E Fazer, 41 mil. Isso aqui também, a gente tem que levar em consideração que o ano que vem, se não tiver, como já não teve atualização, a Yamaha, o ano que vem, ela não pode apostar em baixo custo, né? É um valor aquisitivo menor, porque os preços das modas da Yamaha decolaram, né? Decolaram. Então, aqui, pra você prestar atenção no que a gente tá vendo no mercado brasileiro, é exatamente isso. E aqui, gente, a gente só tá falando de moto acima de 20 mil reais. A Pop, que tá beirando 15 mil, né? A BIS passa de 20 mil reais e a BIS 110. É só essas duas aqui, ó, que é vendida a menos de 20 mil. A Pop e a BIS 110. A CB300, a BIS 125, a BROS 160 e a RON 160, é tudo vendida a mais de 20 mil reais. E é só fazer um cálculo, né? 418 mil, meu parceiro. É muita grana, tá? E aqui a gente pode ver a PCX em décimo, Crosser em décimo primeiro, XRE 190. Cara, a XRE 190 vendeu bem o ano inteiro, hein? 35 mil unidades, meu amigo. A FZ 15, 32 mil. Cara, a FZ 15, eu quero ver esse ano. Eu quero ver esse ano, porque esse ano a Lander não mudou, a FZ 25 não mudou. Essas 41 mil unidades vai cair muito. Eu acho, ó, vou chutar aqui pra vocês. Eu acho que se chegar a 30 mil unidades até o final do ano de Lander e FZ 25. Se bater 30 mil, vai ser muito, tá? Porque ele não tem essa dele falar, ah, o preço tá baixo, não tá, tá? Sabe que teve gente que comentou no meu vídeo e falou assim, ah, o preço que a Saara tá saindo, a Lander tá compensando, comprar ela mais barato. Cara, pelo amor de Deus, não tá compensando, parça. 30 mil reais uma Lander, você tá louco. Você tá ficando doido, a Lander não vale 30 mil nunca. Com problema crônico no câmbio, no câmbio não, no cubo, traseiro. A moto enferruja, parça. Você bater o olho na carenagem, ela risca. Não vale 30. A gente já viu uma Lander a 32 mil aqui no vídeo do canal, né? E aqui vai, né? Lander e FZ 25 não vai bater 30 mil unidades o ano inteiro, eu acho, viu? Isso aqui já é uma especulação da minha parte. Mas eu tô sendo bem, né? Sabe por que não vai bater? Porque vai ter Saara, meu amigo. Vai ter Saara. A fila da Saara já tá gigantesca. Pop 15 mil é igual chamar brasileiro de público. Cara, Pop tá 15 mil reais. A molecada se inspira nele, financia a moto, pede a garantia e não tem dinheiro pra consertar a moto. É, William. Exatamente. Então, velho, é complicado você opinar hoje em dia no mercado de motos. Porque se você tem uma opinião contrária ao popular hoje, você é negacionista. Você é, enfim, você é taxado de tudo quanto é coisa, hein? Vamos continuar aqui? É, XR 190 fez a FZ 15, que eu acho também que esse ano não vai emplacar legal a FZ 15. Tá? Não vai emplacar legal a FZ 15 esse ano, mas vamos esperar pra... Porque a FZ 15 é uma mod de 12 cavalos, que já tá passando dos 20 mil em vários locais. Vários, vários lugares. A FZ 25 tá saindo por 26 mil na sua grande maioria das cidades, então tá complicado, tá? A Elite emplacou 30 mil, uma motinha. Minha esposa tem uma Elite que ela pegou no meu sogro. O meu sogro passou pra ela. Então, olha aqui, ó. 29 mil. Motinha boa, viu, Elite. Tá? Mas de longe não vale o preço que é cobrado nela. Olha a Moto Sport. Moto Sport 26 mil, fez a FZ 1520, e aqui vai, né? XRE 300 ainda emplacou 16 mil unidades o ano inteiro, bicho. Olha a DV 150, gente. A DV 150, essa moto aqui, bate 28 mil reais. Essa aqui que vocês estão vendo, ó. Onde a DV 150, 28 mil reais, bate essa moto. E a Marranel, né? 125, 14, 800. Xinerai, G7 125. E aqui, né? Tem a raspa do tacho. E vai embora até bater as 30 motos. A gente pode ver que na sua grande e esmagadora maioria, é só Yamaha e Honda. Apareceu uma BMW aqui, 1250GS. Gente, outra coisa também que tá me chamando atenção, essa BMW 1250GS. Vocês têm noção que a moto mais barato, mais barato da BMW nessa categoria é 95 mil reais. É, meu parceiro, é 95 mil reais. Então é isso, cara. Queria agradecer o Rafael Mioto aí pela matéria. Rafael Mioto, como sempre, fazendo umas matérias de excelente utilidade pública. Muito obrigado, viu, Rafael? Tamo junto. E é isso. Pelo site Motul, viu, pessoal?